Amores, já estamos na loja El Saí de Modas. Vocês que estavam aguardando aí o vídeo da loja El Saí de Modas, vestidos mais barato do Brás, vestidos a R$15,99, 3 por 100 e longos de R$35,00, gente. É pra vocês cair o queixo mesmo. E eu já vou mostrar tudo pra vocês. Já curta, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. E agora vamos conferir todas as novidades da loja El Saí de Modas que está assim. Vamos? Estamos na rua da Juta, 255A. E aqui a loja El Saí de Modas é Shopping Meio Dia. Como referência temos aqui, ó, o hotel fêmio de bem à esquerda. Tá, a gente olha aqui do hotel fêmio da esquerda pra cá. Olha, é fácil pra vocês encontrarem a loja El Saí de Modas. Aqui, ó, o banho da loja, né, pra você encontrar a referência aqui da loja. Tá bem bacana. E esse paredão, gente, que está incrível. A loja fica bem de esquina. Então vamos entrar pra conferir todas as novidades. E vamos conferir as novidades, como eu falei pra vocês. Está sim de novidades. Aqueles vestidos estilo blogueirinha, lindos demais. Olha só o precinho, gente. De 3 por 100, com várias opções de cores bacanas. Lisos, estampado. Ele tem lastec, ó, todo no lastec. Show demais com manguinha bufante. Temos também opções de 3 por 100 no tecido duna. Mais opções de modelos aqui, ó. De 3 por 100, variedade de modelos. Olha esse aqui, gente. Esse aqui já é o modelo mais compridinho, que eu amo esse modelinho. E temos todas essas opções aqui, daqueles modelos mais fashion. Então é pra vocês chegarem aqui e ficarem à vontade pra escolher. Eu vou só dar um spoiler rapidinho, gente, da diversidade que temos aqui, ó. Agora já vamos entrar nos modelos de 15,99, ó. Esse modelo aqui de 15,99, que está lindo, lindo, com pedraria. Aquele modelo bordado, ó, com renda, que está show. Todo um trabalhadinho. 15,99. E aqui, ó, nós temos um paredão de modelos de 15,99, lindos demais. Vocês viram, ó, todos com detalhe, com renda aqui na lateral, vários modelinhozinhos de 15,99. Lembrando, amores, que pra sair nesse valor de 15,99, é o atacado acima de 10 peças. Vou mostrar mais modelos aqui porque está show. Eu falei pra vocês, chegou muitas novidades e eu já estou aqui pra mostrar tudo. É apenas um spoilerzinho, ó, dos modelos de 15,99. Cada um mais lindinho do que o outro pra vocês arrasarem nas vendas. E aqui, ó, nós temos um paredão, gente, incrível. Vestido de 3 por 100 e longos de 35 reais. Mas eu vou mostrar. No outro lado aqui nós temos também esse box aqui que está, sim, de novidades. As novidades é sempre, não é o Saí de Modas, é novidades. Então vamos conferir. Já estamos aqui com a Márcia, que é a nossa proprietária da loja O Saí de Modas. Olá, seja bem-vinda novamente à nossa loja O Saí de Modas. Será um prazer mostrar as novidades pra vocês. Sempre um prazer estar aqui nessa loja, trazendo essa loja que é sucesso sempre pra vocês. Porque a loja O Saí de Modas, amores, como eu falei já no início do vídeo, é a loja que trabalha com os preços mais baixos do Brás. Então não tem pra ninguém, tá? Essa loja é a número 1. É a loja que trabalha aí pra vocês mesmo, que revende lojistas e empreendedores. Já passando uma diquinha, o atacadinho aqui é a partir de 10 peças. Aí também faz o ônibus de excursão, né, Márcia? É, a gente entrega nas excursões aqui na região do Brás. Nos correios a gente tem um assessor que eu publiquei lá no Instagram, né? Você entra em contato com ele, ele vem, faz a compra e leva até o correio pra vocês. E o limite aqui pra comprar é 500 reais. A partir de 500 reais a gente entregamos nos ônibus de excursão, tá bom? E transportadora. É, transportadora que o cliente indica, né, pra gente, a gente também entregamos. E agora vamos conferir, Márcia, tá cheio de novidades, é claro. É, bastante novidades. E eu já estou ansiosa pra mostrar tudo pro pessoal. Eu já tô vendo aqui, gente, um longo, porque tá assim de longos, hein? Olha, você que revende, que gosta de comprar longos, porque longos é sucesso todo o tempo. Pra vender com preço baixo, né, Márcia? É, aqui você compra barato, o preço é baixinho, gente. Gente, olha, eu já tô ansiosa, já tô até assim, ó. Ansiosa pra mostrar. Olha esse vestido aqui. Dá pra acreditar, gente, que esse vestido aqui é maravilhoso, com esse detalhe aqui, ó. De pérola, lindo, lindo. É esse valor aqui de 3 por 100. Vou mostrar ele inteiro, ó, na renda, forrado. Aqui embaixo, ele tem um estilo meio sereia. Tá lindo, lindo, gente. 3 por 100 reais. Tá show demais. Maravilhoso, gente. Ele estica bem, ó, tem detalhe com pedra. Vale a pena você comprar por 3 por 100. Quais os tamanhos, Márcia? Ele é tamanho único, mas ele tem bastante elasticidade. Ele estica, né? Ó, tem zíper aqui na lateral. Ele é um tamanho único que vai vestir até 1,42, né? Com esse preço incrível. Vestidos lindos, como esses aqui, ó. Eu já peguei um, a Márcia também, o outro. Só pra vocês verem melhor. Cada um mais lindo do que o outro. Com esse preço incrível, gente. Olha, no tecido Duna, com a excelente qualidade, por 35 reais, valor no atacado. É, no atacado. Gente, ó, ele é tecido Duna Pipoca e também tem Duna Liso, tá? E olha o tamanho, gente. Ele, ó, modela no corpo, olha. Veste até 1,46. 1,50. Ele é grande. Olha aí, gente. Veste até 1,50. Ele é bem grande, ó. E longo, ó. Não precisa passar. É um tecido maravilhoso. Gente, olha, e temos cores bacanas. Pra você ficar à vontade pra chegar aqui e fazer suas compras. Cores variantes aí pra vocês. Um outro modelo que é sucesso de vendas também. Olha só, gente. Esse modelo aqui, com a alcinha bem fininha. 3 por 100 reais. Tá lindo, bem soltinho. Ele acompanha a faixinha pra fazer amarração. E a Márcia já pegou o pacote aqui de cores, ó. Olha as cores que vem, ó. Bastante colorido. A azul, essa estampa aqui também. Olha que bonita essa daqui, ó. Bem bonita, ó. Tem mais opções aqui de cores, tamanhos, Márcia. Ele é FM, GGG. E o tamanho dele é super grande, gente. Ele veste também. Até um tamanho 50, o GG. Olha aí, gente. E é fresquinho, de alça agora, né? Bem fresquinho. É. Tem 4 cores. Essa estampa é muito bonita. Ó, tá aqui o pacote pra vocês verem. Então, vale a pena. 3 peças por 100 reais. Nós estamos mostrando pra vocês alguns modelos, tá? Mas temos uma diversidade incrível de modelos aqui. A Márcia já chegou aqui com um, que está lindo também, ó. De 3 por 100. A estampa maravilhosa. Olha só essa opção aqui. É o mesmo modelinho também. Diferencial de estampa. Que está lindo. De 3 por 100 reais, gente. E tem esses assim, a estampinha da pipoca também, ó. Ó. Também de 3. 3 por 100. Olha aí, gente. Também um modelo de 3 por 100. Temos cores bacanas aí pra vocês. É. Tem várias estampas. Vale a pena, gente. Porque, ó. Pra quem está revendendo um vestido longo, estampado. Dá pra você ganhar um preço. Colocar um precinho bom em cima e ganhar também, né? Sim, gente. Essa loja aqui, realmente, é pra você ganhar dinheiro mesmo. Pra revender aí, ganhando mais de 100% em cima. Dependendo da sua região, 200% por aí, tá? Porque são peças de qualidade e com preço bem baixinho. Então, dá pra você pegar uma quantidade bem legal aí. Pra revender, tá? Logísticas, empreendedores, sacoleira e sacoleira. Corre pra cá. Como vocês podem ver, temos diversos jogos. Temos diversos modelos de jogos. Nesses valores muito bacanas. De 35 reais. 3 por 100. Temos uma diversidade muito legal. Várias cores, gente. Não temos só essas cores que estão expostas. Temos outras cores também. Tem pipoca, tem liso, tem com bolinha. Tem várias coisas aqui. Modelos diferentes pra você escolher à vontade. E os curtos também. Dentre esses valores que a gente passou pra vocês. De 3 por 100. E os de 15,99. Pra vocês verem mais de pertinho, ó. Diversos modelos pra vocês. Com esse valor incrível de 15,99. Agora, gente. Moda praia. Com esse valor aqui. Eu já peguei. A Márcia também já pegou alguns modelos aqui. Só pra vocês verem. Esse valor incrível. De 15,99. Moda praia pra vocês. E cores, né Márcia? É. A gente tem bastante cores. Não só essas. Como outras cores ali. Pra você fazer uma variedade de cores. E por 15,99. Biquíni. Agora, carnaval. Gente, pessoal. Vai muito pra praia, né? É sucesso. É sucesso de vendas. Eu vou mostrar atrás aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Todo forradinho aqui por dentro. Tem uma qualidade bem legal. E com preço muito bacana aí. Pra vocês que querem revender. Moda praia. Né? Revender aí com preço bem barato. Pra ganhar dinheiro. É aqui, hein? Esse aqui já tem uma pala mais larguinha aqui, ó. Que é bem bacana. Esse aqui já tem duas tirinhas. Tá bem legal. É. E tem cores diferentes, gente. Cores lindas. Cores que são sucesso agora. Cores da moda agora pro carnaval, né? Sim. Vale a pena, gente. Por 15,99. Bastante biquíni bonito, tá? E os jeans longos. Que é sucesso todo o tempo. Com várias opções de modelos. Também os estampados. Esses valores muito legais. Os lisos, como foi mostrado no Duna Pipoca. Nos estampados. Também esse valor especial de 3 por 100. Os longos divinos. Mas também temos macacões. Olha só os macacões que lindos. Listrados nesse valor aqui. Especial de 3 por 100 reais. Tá chau, hein, Nácio? É. E também temos os blazer, ó. Que tá 4 por 100 também, ó. Tem várias cores, tá, gente? Ele veste do tamanho M até o GG, né? Vale a pena agora. Tecido da faiataria, ó. Veste bem bonitinho. Bem bonitinho, gente. Olha só. 4 por 100. Temos cores bacanas. E aqui embaixo nós chegamos numa parte bem legal. Conjunto bordado com pérola. Com preço especial de 3 por 100 reais, tá? Ó. Temos mais opções daquele estilo blogueirinha. De 3 por 100 reais. Vários modelinhos aí lisas e estampados. Mostrando mais um pouquinho o conjuntinho, gente. Tá show, né? Eu já vou chamar atenção nesse conjunto. Porque tá muito bonito. E com esse preço muito legal. De 3 por 100 reais, ó. Muito lindo. Com esse detalhe aqui, ó. Todo na pedraria. Tá show. Com pérolazinha. O cropped vem até o cois da saia, ó. A sainha com comprimento maravilhoso. Ele é bem trabalhadinho na renda, ó. Forradinho, né? Um fogo que é justinho. Show. Tá lindo. Temos cores. E com esse valor muito legal. Pra vocês que revendem, lojistas, empreendedores. Não peca. Tá show mesmo. Então corra pra cá. Gente, olha. Não tem pra ninguém vestidos longos divino por 35 reais, né, Márcia? É, olha aqui, gente. A gente já pegou aqui várias cores. Só pra vocês verem mais de pertinho a qualidade. Olha que maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha esse verde, que lindo, olha. Lindo, lindo. Colores. Bacana. O lavanda. O verde. Aqui, ó. Salmão. Salmão. Olha esse aqui, gente. Maravilhoso. Fora que tem um monte aqui, gente. Mostra aqui o saco. Olha o tanto de vestido que tem. Filhas e mais filhas de sacos. Ó, e também tem, ó. Fora esse longo. Tem os curtinhos também, que é do estilo do longo. Olha que grafinha. 3 por 100 também, ó. 3 por 100. E tem várias cores dele também, gente. Olha que graça. Olha que lindo, gente. Bem delicadinho, né? Lindo, lindo. 3 por 100 também. Longos, 35 reais. Curtos, 3 por 100. Então, não perca. Corra. É aqui na Eu Saí de Modas. Nós a loja mais barata do Brás. Aqui você compra bem e bem barato. E vende barato. Agora nós temos o prazer de apresentar pra vocês o paredão da Eu Saí de Modas, né, Márcia? É, tem bastante novidade. Agora o paredão da Eu Saí de Modas. Temos mais opções aqui que a gente já mostrou pra vocês de 35 reais. Vários modelinhos lindos. Tem esse de 3 por 100, ó, também. Olha aí. Esse daqui, ó. Tudo 3 por 100, essa carreira aqui, ó. Os curtos também, 3 por 100. E os mais vestidos de blogueirinha, né? É, as pessoas gostam muito desses vestidos. Olha aí que lindo, gente. Os blogueirinha liso e estampado. Os blogueirinha liso e estampado. 3 por 100. E os longos, né, Márcia? É, tem esses jeans, tem de bolinha, tem os lisos, descolinha. E o que é legal, gente, que a maioria desses vestidos que a gente tá mostrando pra vocês, os modelos são um tamanho único que vai vestir até o manequim 46. Então, veste aí uma manequim plus size. Mas não para, não. Nessa outra parede aqui, ó, nós temos vários modelos também que você não pode perder. E que são os modelos de 15,99. Lindos, Márcia? É, uma gracinha com pedras, assim, ó, bem trabalhadinho, ó. Bem delicadinho, gente, ó. Cada um mais lindo do que o outro. Posso afirmar pra vocês a qualidade perfeita, maravilhosa. Tecido de qualidade, tá? Esse aqui passou. Olha só que bonito, gente. Com todo esse detalhe de pedraria, com esse preço aqui, gente. Fala sério, né? Não paga nem as pedras, quanto mais o tecido. Porque é uma qualidade maravilhosa, ó. Ó isso aqui. Quando eu falo em qualidade, gente, é qualidade mesmo, tá? Várias opções de modelos. Esse aqui, ó, todo no rendadinho, ó, forrado. Ó isso aqui. Só pra vocês verem melhor, que às vezes tá lá em cima, na grade lá em cima, e não dá pra ver direito. Aqui eu tô mostrando pra vocês o detalhe mais de perto. Mostrando a qualidade da renda, que é forrado. Até os que não são de renda também forrado. Temos essas opções bacanas aí pra vocês. E dentro desse valor, que é legal demais, né, Márcia? É, tem bastante, um valor baixo, que dá pra pessoa revender, né, a sacudeira, os logísticos. Atacado a partir de 10 peças, né, Márcia? 10 peças, sai 16,99, né? E aqui na loja presencial, libera 6 peças, né? É, 6 por 100 a gente vende de novo. Até 6 por 100 vende aqui na loja presencial, tá? Envio pra todo o Brasil, transportador aí, ônibus de excursão, acima de 500 reais. É, e tem um assessor que envia pra vocês via correio, tá bom? Olha aí, a Márcia tem um assessor, tá aí na... É, eu coloquei o meu filho pra trabalhar como assessor, então, quem quiser pro correio, é só chamar ele lá no WhatsApp, que eu deixei no Instagram da loja. Ele vem até aqui, faz a compra e envia no correio pra vocês, tá? Obrigada, gente, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi mostrado aqui na loja Eu saí de modas, vindo à loja, fala do canal, lembrando que faz ônibus de excursão e transportador acima de 500 reais. Beijo, beijo!